Música Nesta Semana Santa Nos queremos invitar a compartilhar tempo em família Te invitamos a chamar ou a inscribir a as pessoas que mais aprecias A ler, a estudar e aprender coisas novas Fortalece o corpo e mim E sobretudo a refletir sobre a nossa função nessa difícil conjuntura Como pessoas vinculadas à parte acadêmica e como integrantes da comunidade neogranadina Música Nesta Semana Santa Música